Esse é o jogador mais odiado do Dead by Daylight. O seu perfil na Steam tem mais de 60 páginas só de jogadores criticando seu comportamento. Mas aí você se pergunta, o que foi que ele fez para receber tanto hate? Bem, a resposta é simples. Ele achou uma forma de ganhar toda e qualquer partida de DBD. Pois é, o infame CM9i se intitula de Chess Merchant, o mercante de crânios do xadrez. Basicamente, ele usa o assassino do DBD que é o mais odiado pela comunidade e segura partidas por mais de uma hora caso seja necessário. Ou seja, ele vence as partidas através do atrito e do cansaço. Mas como é que ele faz isso? A mercante de crânios, chamada de Adriana Imai, possui uma habilidade de colocar drones pelo mapa. Esses drones, eles têm a capacidade de deixar ela indetectável para os sobreviventes, como também deixar ela levemente mais rápida enquanto passa pelas zonas criadas pelos drones. E a parte mais importante, o sobrevivente que fica tempo demais dentro dessas zonas, ele fica exposto. Ou seja, com um golpe ele cai. Geralmente, os jogadores tentam utilizar um drone em perseguições e os outros para diminuir a velocidade que os sobreviventes fazem os geradores. E dessa forma, a Adriana já é um assassino que consegue lentificar bastante o jogo. Geralmente, uma partida de DBD vai de 5 até 15 minutos. Mas contra a Adriana Imai, você pode chegar de 20 ou até 30 minutos dentro de uma partida. Pois é, no geral, esse é o maior motivo dela ser muito odiada. Já que jogar contra ela é um maçante jogo de desativar drone, fazer gerador. E a Adriana percebe que você desativou o drone, volta para te espantar, chutar o gen e colocar outro drone. Aí você repete esse processo infinitamente. Porém, o nosso querido aspirante a Hikaru teve um insight, uma ideia. O tempo que os jogadores de mercante de crânios perdem em perseguições, poderia ser focado em apenas chutar gerador, reativar drones e recolocá-los. Desde o começo da partida, focando nos três geradores mais próximos, que é o que a gente chama de trigême. E foi aí que a merda começou. Ao fazer esse gameplay, junto com a build inteira, focada em atrasar ainda mais os geradores, ficou impossível desse cara perder. Já que sem terminar os genes, os sobreviventes não têm como escapar. E se os geradores não forem terminados em menos de uma hora, a partida automaticamente acaba e a vitória vai para o assassino. E eu não me engano, essa mecânica de terminar a partida foi resultado de uma pandemia de cheaters que seguravam os mapas infinitamente. E naquela época, o tempo para um lobby cair eram duas horas. Então, depois de muitos streamers reclamarem, a Behavior aparentemente desceu esse tempo de duas horas para uma hora. O que parece que ainda não resolveu totalmente o problema, pois esse cara aqui consegue fazer o mesmo efeito de um cheater ao segurar a partida durante uma hora com a Adriana e Mai. O CM9i tinha descoberto uma coisa incrível, mas tinha um problema. Ninguém deu a mínima. Ele estava completamente destruindo em toda partida, só que não tinha um público para ver o amasso acontecer. Então, ele fez o que eu considero ser uma das maiores jogadas de marketing que eu já vi no DBD. Ele chamou um dos melhores jogadores competitivos do DBD de Coney. Ele disse que ele perdia partida pública em live para a Randon e ainda chorava por isso. Aliás, pior ainda, ele mandou screenshot das duas derrotas do cara só para tirar sarro com a cara dele. E eu não sei se vocês sabem, mas jogadores de competitivos são muito competitivos. Então, não demorou muito tempo para um chamar o outro para x1, o que acabou chamando a atenção do maior streamer de DBD do mundo. Pois é, às vezes ser um troll no Twitter funciona bem até demais. Carteira de trabalho é o caralho. No fim das contas, ficou marcada uma espécie de screen competitivo entre o CM9i e o melhor time de competitivo do mundo. Que já ganhou dezenas de campeonatos da comunidade, acumulando o imenso valor de um vale-refeição da PagMenos. É, a comunidade competitiva do DBD ainda está engatinhando. Mas já é melhor do que ganhar um Whey Protein como os campeonatos de bodybuilding. Eu, sinceramente, não achei que a Adriana do Xadrez tinha a menor chance contra um time competitivo. Ainda mais sendo o melhor time do mundo. Até porque o cara nunca jogou nenhum screen na vida. Eu, pessoalmente, na primeira vez que joguei, fui amassado de uma forma insana. Então, as minhas expectativas eram claras. Falador passa mal, mas eu estava muito errado. Pois é, acabou acontecendo mesmo. E para mais de 10 mil pessoas assistindo ao vivo, começou a partida com o killer colocando drones nos três geradores mais próximos. E em apenas cinco minutos de partida, só sobrou apenas um gerador. Até aí, parecia que já era para o nosso querido projeto de vilão. Porém, a partida estava apenas começando. Pelos próximos minutos, começou o ciclo de espanta survival, chuta gen, bota drone e repete. Após cerca de 14 minutos, os sobreviventes perceberam que não valia a pena desativar os drones e aceitaram a punição por fazer gerador dentro da zona deles. Que basicamente são testes de perícia mais difíceis, além de ficarem expostos. E o que eu achei interessante foi que mesmo depois de pegar um jogador exposto fora de posição, a Adriana derrubava ele, mas preferia deixá-lo no chão. Pois assim, ela poderia se beneficiar da prick erupção, que causa regressão de 10% nos geradores chutados após derrubar um sobre 20. Genial, Xablau. O primeiro gancho da partida só acontece com mais de 23 minutos de jogo. E daí pra frente, Xablauzinho, ele só se comprometia a perseguir esse mesmo sobrevivente, que era o Ania. Esse é o famoso túnel, com o objetivo de remover um jogador do jogo. O que com toda certeza daria a vitória pra ele. Olha, Xablauzinho, sinceramente, as partes mais interessantes dessa partida foram as vezes que ele quase conseguia pegar a Ania. Que com meia hora de partida, ela já estava no seu último gancho. Basicamente significando que ela era o seu ticket para a vitória do killer. Algumas vezes ele perseguia ela, parecia que ia derrubá-la, mas sempre tinha alguém lá pra evitar que ela caísse. E uma coisa estava certa. Depois de 40 minutos de partida, ficou bem claro que a estratégia funcionava. O que ele estava fazendo era pra ser impossível. Jogadores com perjetivos de DBD geralmente amassam até as nurses mais brabas. Mas um jogador casual de Adriana estava botando o melhor time do DBD pra suar. Isso pra mim é insano, Xablauzinho. Após muitas tancadas e momentos que pareciam que a Ania ia cair, na marca de 48 minutos, parecia que houve um clique. O time de sobreviventes estava numa sincronia insana. Utilizando o poder da amizade, eles perfeitamente saíam e voltavam pros geradores de uma forma que ninguém estava mais errando em quase nada. Já fazia um bom tempo que o killer não derrubava ninguém e não ativava a perquerupção. E os geradores começaram a ficar perigosamente próximos de serem terminados. Até que no minuto 52, teve a jogada que definiu o jogo. O Ace foi pego desprevenido e exposto. Se ele caísse ali, isso ia ativar o Eruption e poderia ser o suficiente para a partida ser segurada por mais 8 minutos. Porém, o Ace ativou o Sprint Burst 9-9 e atrasou a Adriana o suficiente para que os sobreviventes deixassem o último gerador tão próximo de terminar que mesmo após o Eruption, eles conseguiram terminá-lo. Eu me pergunto até hoje se eles utilizaram a perk energia potencial para counterar essa última jogada. Pra quem não entende nada, xablauzinho, isso aí foi um checkmate. A partida acabou com uma derrota sofrida para o CM9i, mas o seu nome ficou marcado nos anais da história. Esse feito foi bastante impressionante e pra mim ficou marcado como uma dupla vitória para a Adriana de xadrez. Não só ele competiu contra um time de verdade, como ele também teve uma visibilidade insana sem quase nenhum esforço. Várias threads no Reddit, memes e vídeos foram feitos sobre a mercante de xadrez. E boa parte dos comentários gozava do fato de que era uma gameplay altamente tosca. A comunidade do DBD definitivamente não gostou do fato que ele popularizou uma forma de jogar que fazia o outro lado desistir, utilizando o assassino que já era o mais odiado pela comunidade. E caso você esteja se questionando se o seu hate foi injusto, hoje em dia ele faz live na Kiki, utilizando o seu estilo de jogo infalível. Claro, e supostamente o motivo dele não estar na Twitch são devido aos seus comentários preconceituosos, além de um linguajar que não é tolerável em nenhuma plataforma fora Kiki. O fato dele gostar de submeter os jogadores a um estilo de jogo tedioso que beira ser banível, o seu comportamento troll nas redes sociais e o suposto uso de termos questionáveis em live fazem dele o jogador mais odiado do Dead by Daylight. Se ele merece esse hate todo ou não, quem sou eu pra julgar? Ah, mais uma coisa eu queria saber. Será que aquele comentário dele foi simplesmente um troll acidental ou foi a melhor jogada de marketing da história do DBD de forma proposital? E por favor, xablauzinho, pare imediatamente de jogar de Adriana e vire um buba-shed com as dicas do vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Agora, beba sua água, come seus vegetais